Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo de Nerd React. Então antes de mais nada, eu peço encarecidamente que vocês deixem o like aqui embaixo, se inscrevam no canal, se vocês não forem inscritos né. E se tu for inscrito, já se inscreveu aqui, ativa o sininho da notificação pra não ficar de fora que aqui é vídeo todos os dias. Às 11h30 sai um Nerd Reactzinho, geralmente de Rap Geek ou de alguma coisa muito top bagarai. E às 19h sai um vídeo de uma gameplay, uma dica, um tutorial que vocês vão curtir. E também, às vezes, quase todos os dias, às 21h30 tem livezinha jogando mano, então não perde isso. São mais de 1600 vídeos pra vocês verem aqui no canal, então dá uma conferidinha aqui no canal em si. Que vocês vão achar um vídeo perfeito pra vocês, beleza? Dado o recadinho, a gente tá aqui com o nosso mano Yuri Black. Então salve, salve, pra um hitzinho do nosso querido e amigo Sidney Scasso nos Brit. Enfim, a pizzaria tá sempre on fire mano. Então lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do Rap É o Fim Motivacional do Mix de Animes. Então é nóis, não esquece, deixa o like aqui, se inscreve no canal e então bora reagir a esta delícia do mano Yuri. Já estamos aqui, tirar a musiquinha e galera, só vamos curtir mano, que eu aposto que vai sair coisa boa. Então bora lá. Yuri Black 2021, que o objetivo seja ser um... Não sei se você viu, mas se não viu, não importa viu, pois o fim, é o fim, sim sumiu. O fim da forma que você vê esse canal, porque só fica aqui quem é mais do que real. Caraca mano, mandou a real. Mano, o rap motivacional é muito mano Yuri. Caraca, é muito legal. Eu tenho que deixar o regalo. É o fim, é o fim. De todo esse medo e mentira que me encercava. É o fim, é o fim. Pra mim não faz sentido se eu não for a sua vida moldada. Quando todas as luzes se apagam. Eu entro me encerrando da escuridão na escuridão. Se eu não puder usar meus braços, se eu uso minhas pernas, o importante é que eu faço isso que interessa. Se eu não puder usar minhas pernas, uso minha cabeça, se eu tô debilitado, você não quer que eu permaneça. Se eu não puder usar minha cabeça, vou te olhar fixamente. Eu entrarei na sua mente. Se eu tiver cego, então vou gritar até te destruir. Porque o mal já foi vencido e não pode me consumir. Já ancarou, viu? Já foi monetização. Alcance qualquer exposição. Eu subi o mais alto que pude, de lá cair no chão. Mas não desisti e ainda assim eu mantive minha posição. Nunca foi por ostentação. Que Deus me deu um público, pois tenho uma missão. Eu vou te encontrar, vou te abraçar. Eu tenho certeza que juntos vamos comemorar. É o fim, é o fim. De todo esse medo e mentira que me cercava. É o fim, é o fim. Pra mim não faz sentido se eu não for a sua vida mudada. Quando toda a luz se apaga, eu ando vencerando na escuridão, na escuridão. Caraca, moleque. É tanta gente dizendo o que esse cara tá fazendo. O que você tá fazendo. O que você tem visto como algo impossível. Pois é, meu mano. É aí que é o teu ofício. É esse nível. Deus é contigo. Um salve, carapês. O que me dá força. O Trump por esse som. Salve o mandor. Caraca, moleque. É o Cid no beat. Ah. Na edição. O Wesley Sondré. Tamo junto, irmão. Muita fé. Nós, porro, nós é mais ou menos assim. Mano, incrível. Pô. É a vibe do Yuri e do Cid, mano. Ficou incrível essa vibe motivacional, mano. Você tá maluco? Eu fico arrepiado, mano. Na moral. Eu tenho que dizer pra vocês uma coisa muito importante. Que o que ele diz tem total verdade, mano. Tipo, aconteça o que acontecer. Cara, os animes, assim, eles mostram a nunca desistir. A sempre dizer que, mano, tem uma saída. Não importa se as pessoas estão te vendo ou não. Tu tem que sempre se levantar, mano. E Deus tá contigo, tá comigo, tá com todo mundo. Então, mano, muito obrigado por essa vibe motivacional. Vou até gravar mais vídeos. Tava desmotivado. Real oficial, Yuri. Tava real oficial. Pera aí. Meio desmotivado, mas agora, mano. Tamo junto. Assim, ó. Bitzinho incrível. Cara, eu não preciso falar do Cid, né? Eu já babo o ovo dele demais aqui nesse canal. Então, mano. Você deixa assim, né? O bitzinho aqui, ó. Fino do fino. Então, mano, Yuri. Tamo junto. Seja lá o que tu tava passando. Mano, vamos se reerguer. Ficou contigo. Então, gente. Muito obrigado. Se tu chegou até aqui, não esquece de deixar o like. E o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do Mano Yuri. Vai lá. Mano, deixa o like. Se inscreve no canal dele. E curte essa vibe. Que tá muito legal. Então, gente. Deixa o like. Valeu, falouzinha. Fui. É, minha garra. Vai ter jeito, mano. A gente vai ter que fazer a fusão. Você lembra, hein?